fala galera aqui quem fala é arte com um novo vídeo de survival craft né porque eu desmanjei aqueles né agora vou fazendo tudo do início né esse aqui vamos começar do 1 agora bom eu já tentei minerar muito esse casaco demorou só um dia pra fazer porque eu não tinha recursos botar assim um dia fazendo tudo em geral só aqui bom a casa é bonita né pelo menos eu vou conseguir fazer eu fiz até ela no teto para proteger dos monstros né que tem os mobs de noite bom e agora é o que a procura de carvão essa coisa que eu não tenho é carvão então este vídeo aqui vai ser a procura de carvão nós vamos tentar sim quando achar mas talvez desse novo nós vamos pegar o carvão pegar só uma velhinha sou muito econômico depois se arrumar o que eu vou fazer quando eu tiver não isso aqui não quero mais não quando eu tiver eu precisando da vela eu vou usar só uma mesmo ah meu deus desculpa aí pensar que eu tô gripada ainda desse vídeo aqui ó vamos minerar né aqui ó quem fala é gamesel mentira bom mais fácil de achar carvão é pelas cavernas né mas pelo jeito eu não achei caverna e eu fiquei com medo de me perder aí é o que tá no ruim acho que se a gente passar mais uma camada a gente acha eu não quero não quero carvão nem armadura pra mim não gosto de armadura não muita armadura não é só para quem tem medo de morrer eu não é só voltar achamos carvão bom dia o meu filho carvão 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 polino vamos aqui ó achamos carvão bom saber né que ia ter carvão mas agora nós temos carvão 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 do bom ó muito carvão o bom do bom do bom do bom é que quando a gente acha carvão a gente acha um monte diferente do diamante diamante eu faço eu construo planeta depois de mil episódios depois de mil dias aí que eu vou fazer um episódio que eu agora não agora eu tenho agora é diferente aqui ó carvãozinho carvão polino então vamos baixar agora pra cá vamos baixar agora pra cá olha tô louco viu o jeito que eu usar a tocha quando eu tô bem ali alguma coisa opa mais carvão achei foi eu acho que tô à procura de carvão não já achei e é o é desfaço que eu tô eu vou ficar rouco vou aqui ó pô é doido pô é doido romeu só 32 32 32 era pra minha experiência tá lá na na emergência isso aqui não é carvão não é que eu tô do escuro aí não tinha carvão maluco gamers isso aqui tem muito carvão pelas barbas do do sétimo pelas barbas do rei do sétimo carvão 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 riquei de carvão riquei de carvão já sei eu mudei o nome desse vídeo vai ser vai ser vai ser fiquei rico de carvão fiquei rico de carvão ô louco não gosto disso aqui não bom pessoal isso aqui era o isso aí vou comer uma comidinha agora o que a gente vai fazer bom pensei que ia ser ia demorar né pra mexer carvão mas não na verdade não demorou foi o mais rápido que eu pensei então eu vou coisar eu vou coisar vou coisar e coisar fica coisando o que é isso aqui cara de pedra acho que foi algum bug e ó já estamos chegando a já sei já chegamos no fim do baú bom pessoal vou fazer outro baú aqui fazer mais dois mais um só agora vou botar mais aqui que é mais bonitinho ó aqui fica feio demais deixa eu ver onde é que eu boto carvão oba carvão ó carvão não é coisa peguei peguei isso aqui xumaria xumanha deu bug da leto aqui ó vamos separar as categorias madeira ó meu Deus é muita coisa só vou sair botando aqui muita pedra rico de pedra tô rico de pedra também muito rico ô louco ó até bom dá puxia né dá puxia pessoal não isso aqui eu gosto de usar isso aqui para assar comida não gosto eu sou o maltrator maltrator eu maltrato as coisas pronto aqui ó agora beleza vou voltar aqui no topinho vou me despedir vocês porque o vídeo foi isso né foi isso que eu queria fazer era isso bom galera obrigado por ter assistido o vídeo dê se eu gostei aí deu tapa no dedão né muito obrigado compartilha o vídeo né filho pessoal por favor meu filho compartilha o vídeo e até a próxima mas quem é super feio valeu pela elogia né bom e quem e quem gostou do vídeo bota não gostei no comentário viu obrigada até a próxima então vocês também podem me dar uma dica de como né de que nova temporada eu faço que temporada só que eu sei fazer né que temporada aqui eu já tenho umas 500 bom até a próxima valeu e obrigado do